Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles e esse é mais um vídeo do nosso canal Então galera, no vídeo de hoje estamos aqui com um grande problema que eu vejo acontecendo em muitas coleções aí De vários inscritos aqui do canal, de pessoas que seguem a gente lá no Instagram Sempre me mostram essas coisas, tá? E eu fico assim, meu Deus, não acredito que isso acontece E por enquanto nunca tinha acontecido isso aqui no meu jardim E finalmente chegou o dia, né? Porque todo dia chega o dia de todo mundo, né? Então chegou o meu dia aqui com essa minha peruvina aqui Quem acompanha o canal há um tempinho viu que eu replantei essa planta aqui dentro, ela tava belíssima E agora só tá ficando horrível por causa desse problema que eu vou falar pra vocês Mas antes eu peço pra que você novo aqui no canal, ainda não é inscrito, o que você tá esperando? Desce aí embaixo, já se inscreve, vem fazer parte dessa família que tá crescendo todo santo dia, tá? Deixa o seu like, o seu joinha nesse vídeo pra ajudar esse vídeo a chegar pra mais e mais pessoas, tá bom? Ah galera, e tem uma coisinha que eu queria falar pra vocês, tá? Pra quem não sabe, gente, o meu tripé que eu usava pra gravar os vídeos Veio uma visita aqui em casa, quebrou, quebrou a câmera frontal do meu celular Então tá sendo bem difícil fazer vídeo pra vocês, tá bom? E eu ia pedir pra vocês um grande favorzinho Eu sei que é um favor que vai ser um pouquinho chato pra alguns Mas vai me ajudar grandemente a melhorar os vídeos aqui pra você, tá bom? Sabe esses comercialzinhos que passa aí no vídeo antes de você assistir ou quando você tá assistindo? Então eu vou pedir pra que vocês assistam esses comercialzinhos até o final Porque eles vão me dar um dinheirinho, né? Uma verbazinha Pra que eu possa comprar essas coisas pra melhorar o canal, tá bom? Então quem puder assistir os comerciais, eu vou tá super agradecendo, tá bom? E sem enrolação, bora lá pro vídeo Então galera, aqui temos a minha peru vental, ó Basicamente, gente, ela tá bonita Esse bebê aqui, gente, tá cheio de coxonilha, ó Já tenho que tratar aqui com uma calda de detergente E o que que aconteceu, gente? Esse problema, eu vejo muita gente falando no Facebook, no Instagram Mas nunca tinha acontecido aqui no meu jardim, na minha coleção E dessa vez aconteceu, gente O que que é, Felipe? Isso daqui, gente, ó A minha planta apodreceu metade dela só, entendeu? Ela só apodreceu metade, ó E tá caindo todas as folhas As folhas estão ficando fracas desse lado E tão caindo tudo, ó Já despetalou tudo Isso aqui vocês podem ver Que tá até mais escuro, né? Então, essa parte aqui apodreceu Então eu não sei bem o que que eu vou fazer aqui Pra melhorar essa planta, tá? Eu vou ter que acabar tirando umas folhas, ó As folhas estão até bem facinhas de sair, ó Por causa dessa podridão Elas tão caindo, gente Com muita facilidade, ó Folhas saudáveis Folhas 100% saudáveis Caindo sem nada, né, gente? Então essas folhas aqui eu vou tentar brotar Mas raramente elas brotam, né? Mas vai que Eu fiquei tão triste Porque essa planta aqui Ela tava lindíssima Olha o estado Gente, me conta aí nos comentários Se isso já aconteceu na coleção de vocês De metade da planta de vocês Apodrecerem, tá? Então, gente Isso daqui eu Não sei bem o que é, tá? Eu posso ver que ele tá chegando Mais aqui pra cima Ainda não veio pra cá Então o que que eu vou fazer, gente? Pegar a minha arma Contra fungos Que eu creio que isso aqui é um fungo, tá? Que é a minha canela Em pó, tá? O que que eu vou fazer, gente? Eu vou cortar essa parte aqui, ó Eu vou tirar toda essa parte Eu vou tentar salvar esse caule aí Que tá enraizado e tal Eu vou fazer isso, gente Tentar fazer isso sem plantar, tá? Quer dizer, sem desplantar a planta Por quê? Porque a podridão Essa podridão começa aqui embaixo Aqui, ó Bem aqui E termina bem aqui, tá? Então eu vou tentar tirar toda essa parte aqui É... Prejudicada Pra que a minha planta não sofra mais Então vamos lá, gente Eu peguei uma faca aqui Já esterilizei ela, tá? E vou simplesmente, gente Cortar realmente aqui Olha, gente Eu acho, gente Que eu não vou conseguir salvar Esse caule Então eu acho que eu vou ter que Ser obrigado a fazer uma decapitação Na minha planta Então, gente Eu fiz a decapitação aqui, ó Tem um pontinho preto aqui Gente, quando tiver assim Vocês tiram tudo, tá? Toda essa parte aqui preta Tirem tudo Não deixem nada Que isso pode voltar É continuar apodrecendo, tá? Então, ó Gente, minha peru Vem que era gigante E ficou isso aqui Então eu venho com a minha canelinha Aqui em pó Agora, né? Deixo assim, gente Agora aqui eu só vou Deixar em cima da minha De um vazinho Alguma coisa assim, ó Vou deixar assim, ó Até soltar a raiz, gente Agora eu só vou plantar Essa planta Quando ela soltar a raiz Aqui nessa parte de baixo E pra você acompanhar A atualização dessa planta Agora você vai ter que Seguir a gente lá no Instagram Então, por isso que é importante Você seguir a gente por lá, tá? Porque lá eu sempre Tô postando dicas Sempre tô conversando com vocês Tá bom? Lá é bem legal Que eu sempre tô Interagindo com vocês, tá? E galera Essa parte aqui Não tenho muito o que fazer Porque se essa podridão aqui Continuar Esse caule aqui Vai morrer, tá? Então Eu vou passar canela Nessa parte aqui De cima onde eu feri, tá? Mas Provavelmente Esse caule aqui Pode ser que ele Apodreça completamente, tá? Então, ó Canela aqui Aquele fungicida Que eu ensinei no canal Gente, eu vou dar Uma espirrada nele Aqui dentro Porque talvez Esse aqui Pode ser resultado De fungos, tá? Fungos internos Na minha suculenta Que pena, né, gente? Não tem muito o que fazer E é isso, gente Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês Tenham gostado Eu tentei trazer pra vocês Nesse vídeo Uma coisinha diferente, né? Porque Muitos canais Só trazem a beleza Das plantas A coisa Do lado bom Das suculentas O lado de cuidar Delas Mas esquece que elas Também dão problemas, né? Vim trazer o meu problema Aqui pra vocês Eu prometo Que esse aqui Não vai ser O primeiro problema Que eu vou trazer Aqui pra vocês, tá? Então Se inscrevam no canal Deixem o seu like Assistam os anúncios E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau